Olá internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e hoje trago pra vocês mais um episódio de Lost Mine of Spendelwein Minas Perdidas e Spendelwein, a aventura do mestre Cotávio Trazendo uma narrativa diferente, mais realista Com um desafio mais mortal pros jogadores Tanto que ele conseguiu matar um com o Globlins Foi Globlins ou Kobolds? Globlins, né mestre Cotávio? Na verdade um morreu pra um bugbeiro Os Globlins foi só pra meter um medo mesmo Cara, os jogadores fizeram sempre lascadelas Fugindo, tipo, sabe aquela cena que a galera tá fugindo Tropeça, cai no chão, deixa a espada, deixa a moça E daí aquela criatura na gavela grita Foi lá no episódio 7, 8 Dá uma voltada lá Tanto que a gente tá no episódio 12 Depois de um off game que o pessoal fez Mais uma narrativa muito legal de roleplay E eu vou passar direto pro mestre Cotávio A gente tá dando uma introdução do que tá acontecendo E jogadores e mestres, boa sorte, se divirtam Vamos lá Pessoal, depois aí que vocês enfrentaram Dar um breve aí Uma breve resumo aí pra quem tá ouvindo a gente Depois que vocês enfrentaram aí o O sonho de vocês, né Em que uma planta Conhecida como planta morte Pôs vocês pra dormir Vocês enfrentaram um monte de urso e corujas Nos sonhos de vocês E vocês conseguiram, de certa maneira Derrotar o grupo Mas depois do grupo ser derrotado Eles se levantaram novamente Aí eles conseguiram derrubar vocês Até que quando vocês caíram no chão Morreram, né Que seria a morte Vocês perceberam que vocês estavam apenas sonhando E o Carpe, que é o filho da Quiline Que é a fazendeira que tá lá perto de vocês Ajudou vocês a acordarem Depois disso, vocês vão ali pra fazenda dela Ela dá pra vocês um chá amargo Que vocês tomam Pra tirar o restante de toxina Deixada pela planta No organismo de vocês E vocês decidem descansar No celeiro O que que pode ser percebido? O Carpe entregou pra vocês Lins Um Como se fosse um 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 potezinho, né Um pote Contendo ali ramos e coisas Daquela planta que você pediu A Quiline E a gente falou que É Se você quiser saber mais sobre ela Vai Sobre aquelas plantas Vai começar a cair Mangara L E vocês Passaram a noite Coisa que você reparou Eu acho que Não sei se o JJ Tá gravando Porque caiu aqui A gravação da câmera No Roll20 Tô gravando, mestre Pode, tranquilo Então, tá bom Tô atualizando Então, tá bom Então, depois disso aí Que vocês Organizaram Vocês repararam Que no meio da noite Não tá mais Na Na Local ali com vocês Onde que vocês estavam dormindo Ali no celeiro Na manhã seguinte Quando vocês se levantam Vocês fizeram a ronda De vocês Tudo certinho aí Se não me engano Foi o Sangler Que fez primeiro Então, depois Quando vocês entram De novo Na casa Vocês veem que o Dom Burr Tá meio que junto Com a Keling Depois assim Depois que vocês Mostraram Você viu que o Dom Burr Já tava interessado nela Ele ficou mandando Indireto Enquanto vocês Tavam tomando Chamargo o tempo todo Você percebe Que o Dom Burr Tava junto dela Aí O Dom Burr Dá pra vocês Sá sério Venham aqui fora Vocês Ainda Pequena cabana O negócio é o seguinte Há Muito tempo Há algo em minha vida E cara Você não vai matar o cara Tu vai Vai dar um casamento Pra ele Então é muito legal Tô cheio de surpreendido É isso Ele faz Ele faz Quando Os ursos Corujas No meu Descobri Esse povo E eu percebi Que talvez Também seja A hora De eu Me sossegar Então Creio que vocês Devem seguir De ajudar eles E eu sei que você Na busca pelo seu irmão Você será Mas Pra mim E a sociedade Se vocês Precisarem Conversar algo Comigo Estarei aqui Mas Não me aventurarei Mais Ficarei aqui Com Keline Espero que vocês Entendam Me decepcionou Mas foi bonito Foi bonito Mas você só pode dividir As poções de cura dele? Ele tinha duas Quatro Cara Ele tinha Ele tinha Ele tinha duas Galera Vamos falar Se alguém Se alguém Precisar Eu creio Que o Dombur Vamos fazer o seguinte O Dombur Entrega uma Poção de cura Pra vocês A outra Eu mantém Em casa De alguém Ele da cidade Preparar Precisar Beleza Anota alguém Que eu lembro Que o Lias Tem uma Poção de cura E eu acho Que é só ele Agora que tem Todo mundo Já queimou O restante Que tinha Então agora Tem duas Ou o Lias Tem uma Agora Alguém Pega essa outra Quem vai segurar Essa outra Poção de cura Acho melhor ficar Só no monge Que ele é o Médico do grupo Olha Eu vou ser sincero Com vocês Eu vou passar Pro Sangler Porque faria sentido Porque o Dombur É porque o Dombur Conhece ele É da tribo Da mesma Tribo é ótimo Da mesma Mesmo Entendeu Então O Dombur Entrega Isso Entrega O Sangler A poção de cura E é isso Arrumo o cara Um final feliz Pensa Que beleza O cara O cara Vai ser o único Que você Notaliza Aqui da gente Nós estamos Fudidos Galera Assim A gente No meio da aventura É bom só perguntar Vocês atualizaram Os chusbos Subiram No nível Do A6 Porque se não Subiu Agora É só o próximo Descanscudo Não quer nem saber Quem subiu Que não subiu Eu continuo Tocando aqui Vambora lá A gente Notaliza Mas enfim Galera Pode falar Cumprimenta O Dombur Segura o braço Dele Bota uma mão No ombro Assim Meu amigo Feliz E a tua ideia De ficar Para proteger A cidade É uma Excelente De uma ideia Espero que tu Consiga ajudar Se o dar Na montagem Da guarda Tante pessoas Fortes aqui Porque essas Marcas ruras Tendem a fazer Uma bagunça Se a cidade Ficar desguarnecida Obrigado Obrigado Tentarei Fazer meu melhor Ouçam Beleza Alguém vai O Linhas dá uma Semana de cabeça O Linhas dá uma Semana de cabeça Para ele E tipo Coloca a mão no ombro E fala Seja justo Ok Mestre Cura leve Cura moderada Qualquer Cara Essa é a Poção especial Da Xtreme De 2D8 Mais 4 De recuperação Então Coloque 2D8 Mais 4 Cara Então Só o Leomão Aaron Vai falar alguma coisa Para o Domburo Ou a gente Eu posso passar Para o próximo passo Ah Domburo Agora amigo Eu compreendo Quase fiz a mesma coisa Com a velha Dota Pera Não se pode Eu Dê a cabeça Um amigo E dizer O coração Você Para Se precisar O calosamento Só Precisando Estamos aí A gente vai Nesse melhor O mato Ali Faz Se não O calosamento Vai ficar Pancado Cara Ei Juário Vai falar Alguma coisa Antes do Mundo Ficar ali Eu vou Falar Para O que Eu Fala Ainda bem Que Que eu Dei um empurrãozinho E Domburo Sabia Que vocês Estavam querendo Beleza Eu tirei O Solomon Do seu caminho Porque ele Também Estava interessado Mas ela Era muito Pequena Ele não Conseguiu Ver isso Cara Esforço Cara Cara Eu só vou Falar uma coisa Acho que Eu não Descredi O seu Grupo Fura Olha Cara Boa Vamos lá Pessoal Domburo Então pede De vocês E agora Jogadores O que Vocês Tem Da informação De vocês Todas as Pessoas Que estavam Na Taverna Foi passada Para vocês As pessoas Que precisavam De ajuda Que talvez Tivessem Algum Tipo De Informação E Essa Agora Já Falaram Que Voltou Toda Machucada Eu não Sabia O que Podia Ter Acontecido Com Ela E Ela Está No Templo Tem 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 Templo De Timora Que A Deusa Da Torte E A Nesse Templo De Timora O que Vocês Vai Vai Fazer Mas Antes disso Eu Pergunto Para Que Ele Olha Assim Para Você Nunca Ouvi Falar Mas Ouvi Rumores Que Existe Um Druida No Meio Da Floresta Que Ele Sabe De Tudo Só Que É Num Lugar Extremamente Perigoso Uma Vila Em Ruínas Mas Creio Que Se Foram Para Lá Devem Ir Bem Preparados Todos Que Ouvi Falar Que Foram Para Lá Nunca Mais Retornaram Muito obrigado Que A Lini Cuide Bem Do Nosso Caro Dom Bo Aí Eu Me Viro Para O Grupo E Falo Acho Melhor Agora Nós Imos No Santuário Para Eu Quero Entregar Essas Ervas Que Eu Quero Perguntar Se Ela Consegue Fazer Uma Poção Para mim E o Você Também Tem Mais Poções Para Poder Arribar O Grupo Tudo Bem Querem Fazer Uma Poção De Que Com Essas Ervas Cara Já Que Essa Erva Deixou A Gente Mais Loucão Do Que Do Que Bob Marley Eu Acho Interessante A Gente Tentar Fazer Alguma Poção Que Pudesse Ser Inalada Para Quando Nós Fomos Invadir A Mansão Uma granada Uma Granada Exatamente Granada De Gás Sabe Para A Deixar A Galera Doidona Rapaz Eu Bato Membro Do Lias Bato Palme Fala Muito Obrigado Meu Caros Irmã Garay Beleza Pessoal Pode Me Podem Mexer Então Vamos ver Se vocês Descobram Onde É Justamente Pessoal Vocês Chegam Nesse Santuário Da Sorte Beleza E Chegando Lá Vocês Encontram Uma Edificação Bem Simples Apesar Que São Templos Fandaleão Uma Cidade Muito Pequena Vocês Adentram Lá A Pachada É Simples Vocês Batam E Adentram O Tempo Então Dentro Do Tempo Vocês Reparam Que Nesse Acálice Com Várias Moedas Como se Fosse Um Tributo A Deusa Da Sorte E Vocês Percebem Que há uma Jovem Sacerdotisa Próximo Ao Templo Próximo Ao Altar O Templo Ela Está Ali Rezando Ao Ver Que Alguém Entrou Ela Se Levanta Se Vira E Olha Para Vocês Bom 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 Dia Minha Senhora Só Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Para vocês verem Vamos ver se dá para ver aqui Conseguiram ver aí? Apareceu Sim É Uma Elfa Isso No caso Ela É Uma Elfa Uma Jovem Elfa Ela é Muito Bonita E Vocês Vêem Ela Traje Trajes Que Vocês Estão Vendo Igual A imagem Ela Está Al 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 Bem-vindos ao tempo Tudo Dá sorte Não Eu sou Líans Príncipe Estou aqui Para encontrar um companheiro Um companheiro O jovem Ralf Encontrou Essa Zer E eu Acho Que Ela Ser De Grêmio Contra Os Marca Rubra Eles Têm Causado Problema Para Você Moram Nessa Pessoa Que Não Seja Incomodada Por Eles Talvez Alia Seja A única Que Não Seja Incomodada Por Mas Garanto Que O Restante Deixe Ela Bala Você Vê Que Assim Muita Abilidade Com Mesmo Tempo Que Ela Bota Na Mão Nas Plantas Para Não Se Contaminar Examine Um Pouco Bem Isso Fácil Essa Aqui São Cosmorph O Que Que Você Quer Com Elas Tem Como Você Fazer Com Que Essas Plantas Transformem Em Alguma Substância Inalável Que Caiba Dentro De Bolas De Vidro Ela Olha Assim Para Você Bem Eu Nunca Tentei Fazer Dessa Forma O Que Eu Estava Tentando Fazer Com Elas São Sonhos Sonhos Sono Eu Consegui Criar Algumas Só Que Sempre Eu Tenho O Mesmo Problema O Problema É o Seguinte As Plantas Elas Dão Um Sonho Alucinógeno Muito Forte E Elas Continuam Mandando Essa Substância Constantemente Isso Faz Com Que A Pessoa Inala Ou Toma Continue Dormindo Sempre Mas Como A Planta É Só A Essência Da Planta É Um Problema Não Conseguindo Sintetizar Isso Direito Ela Fala Por que Vocês Queriam Usar Essa Planta Nós Pretendemos Livrar Essa Cidade Esses Malditos Mercados Públicos Olha Sempre Vocês Entendo Entendo Infelizmente Eu Não Posso Eu Não Sei Fazer Esse Tipo De Coisa Mas Para Vocês Eu Tenho Algo Que Pode Ser Último Mas Para Isso Eu Vou Precisar De Um Favor De Vocês Ela Mostra Assim Eu Eu Daria Para Vocês Isso Aqui Ela Mostra Três Poções De Cura Mas Antes Ela Guarda As Poções Eu Preciso De Um Favor De Vocês Ela Olha Para Vocês Algumas Semanas Atrás Entrei Na Floresta Querendo Conversar Com Espírito Agatha Ela Mora Em Um Um Mundo De Distress Agatha Agatha Espírito Parece Que Não Gosta De Aparecer Para Companhias Feminicas Somente Para Luiz Creio Então Que Você Para Vocês Quatro Sejam Capazes Eu Tenho Uma Pergunta Para Fazer Para Agatha E Somente Ela Poder Me Dar A Resposta Eu Queria Que Vocês Fizessem Uma Pergunta Para Espírito Então Ela Dando A Resposta Vocês Trazem A Resposta A Minha Eu Darei As Três Poções De Cura Sem Maiores Problemas Qual a Pergunta Bom Primeiramente Antes de Fazer Minha Pergunta Vocês Vê Que O Pente Tem Umas Bordas Traçadas De Flores E O Pente É Prateado Entreguem Este Pente A Ela Creio Que A Mente Dela Para Lembrança De Quando Ela Era Viva Dando A Veidade Ela Seja Capaz De Recordar E Assim Mais Rapidamente Nos Dar A Resposta Que Espírito Exatamente Eu Não Sei Muito Bem Sei Que é Um Espírito Que Vive No Meio Da Floresta Bom Vocês Vão Poder Fazer Isso Podemos As Galas Não Sei Mas Vocês Conseguem Tranquilamente Uma hora e Meia Andando Na floresta Coisa 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 O que 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 O que Também Para Digo É Seria Você Pois Também Podemos Encontrar O que ela olha pra você como assim ela olha ela olha ela olha assim pra você não creio nada disso, mas florestas são florestas, assim que podem haver criaturas selvagens, eu recomendo que se forem vão mais ou menos esse horário, ela mostra assim porque é tarde de dia, a noite é muito mais perigoso de entrar na floresta tem muito mais coisa tem muita coisa só perguntei eu já saquei sim, sim mas você não acha que a gente pode acabar demorando lá? eu não creio que a gente simplesmente vai chegar lá e conversar com o espírito assim tão rápido meu caro Salomão, eu tenho certeza que nós não vamos chegar lá e conversar com o espírito rápido provavelmente vamos encontrar no caminho bandidos, dorks, goblins e provavelmente esse espírito vai querer nossa cabeça além disso, temos marca-rubas na nação e também temos marca-rubas aqui nessa cidade nós podemos deixar a cidade os marca-rubas primeiros para agora o sonho seria de boa ajuda subimos na mansão a gente pegou o ferreiro aqui tem mais uma, duas vezes para a gente essa é uma coisa é ela põe mais ou menos no lado do Nerobe ah, mas é que ela foi essa que a gente foi? alguém ali? é mas é que você chegou o autor você chegou não, o nome é por aqui o carro da mansão dos marca-rubas é a mansão é aqui a gente consegue ir por essa estrada aí do Norte então, né? consegue dando uma volta ali e empurra e aí, senhores vocês querem o nosso trabalho boa, gente vamos passar no ferreiro vamos passar no ferreiro do Norte tá bom Obrigado. 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 Eu não olho bem pra você, faz um teste de persuasão pra mim, por favor. Não sei o que tá jogando. É, eu só não, né, que seria. Beleza, você passa. Ela olha pra vocês assim, mas... Como exatamente você pretende fazer isso? Bom, minha senhora, vivos a grande injustiça que já acabou com todos nós aqui. E todos eles, reente deles, então, pretendemos lá na cidade da sua presença. Entendo. Pois bem, se vocês então realmente desejam derrotar os Macarrubra, vocês têm acesso à minha loja. Vocês podem, vou, permitirei que vocês comprem aqui. Pessoal, vamos lá, agora... Questão, qualquer coisa, foi liberado, vocês comprem. Mas tudo está com a qual jogador. O jogador e o placa são 1.800, pelo... Se eu não expliquei por 4... Nossa... Eu acho que é isso. É 1.800. 7.200. 1.500. 4.500. Se for 1.500, eu sei... E o Twitter, vamos chover aqui. Olha, o Twitter... O Twitter, é... O Twitter, ó... Nossa... O que é que acontece? O que é que é que é um lugar que... De armadura... Ixi, aí... O Jouto falou... Ixi, aí... Coisa são 3, que é o lugar assim... A 4, por causa da guerra que aconteceu. O Jouto falou... É um escudo... Você tem um escudo? Não, mas eu cadê? Não, não. Não tem... Não tem ideia, não. A 4, lá, certo. Eu tenho um escudo melhor que você já tem, você é um escudo encantado. Aí... de uma maneira personal. De um jeito, você não faz jeito. Tem uma arma que eu tô custando. Você tá na bagatella pra comprar. Ah, não. Ah, pô. E não. Mas não faz a coisa. Esse meu papel não faz. É, Gopi. O que é diferente, né? Que uma correda vale bronze. Não. Aqui você pode fazer a conversão também se você quiser. Olha, senhor. Tipo, um ponte vale 10, um ponto de prata que vale 100 e um ponto de é, um ponto de ouro vale 10 de prata, um ponto de ouro vale 100 pontos de bronze e vale quantos de elétron? eléctron. A gente não faz a conversão não daria pra comprar essa armadura, né? Como é que é? Fazendo a conversão que eu tenho, daria pra pegar essa armadura. Então... Não, cara. Só se a gente assalta inteira, gente. a gente conseguir... Eu acho que não dá essa história a dia inteira, mas tá bom. que eu tenho essa questão. Ah... não sei o que aconteceu com isso então estou pagando para quem vai carregar o anel está me envolvendo isso já uma questão aí para ela falando que de Neville Winter a Fandle se nós conseguimos esse carregamento a senhora poderia nos dar as armaduras por favor ela olha para vocês creio que não a perda a perda por esse carregamento é muito a perda por esse carregamento é menor do que 4 ou 3 ou 2 até mesmo uma armadura de placa com o esforço que está tendo para a guerra a aço está sendo algo muito raro então creio que o valor dela continua inespície mas eu pago mil peças de volta pelo carregamento de volta para vocês repartirem entre vocês se nós vamos o carregamento prometo que nós teremos minha senhora o que o senhor estava esperando nesse carregamento coisas da minha loja algumas espadas alguns escudos coisas assim essa estrada foi que nós viemos não foi? eu pergunto para o Lien foi? o que foi mestre? de Neville Winter a Fandly? foi foi a estrada que a gente veio? foi a de cima ou a de baixo? não a estrada que vocês vieram quando vocês saíram de sair passaram para o Neville Winter e para chegar em Fandly essa mesma estrada que a Fandly falou que as mercadorias perderam sim, mas ela ela sai por cima ou por baixo da cidade? ah, é essa aqui sai de cá para cá para o Boa Artreio para que vocês vieram e vocês chegarem por aqui por cima imagino que tem ataques dos Marcavouros na estrada não, fã dos Goblins atacaram os Goblins atacaram nós os Goblins atacaram aqueles Goblins malditos olha, se vocês quiserem olhar a gente vai lá mata os Goblins e vê se pega as provisões de volta mas tinha alguma coisa na caverna? tinha, mas alguma coisa? mas vocês não revistaram a caverna não gente como que eu vou falar aqui que vocês têm? é, vocês não vão chegar na porta vai aí eu vou ficar no tabarro do meu lado penso que podemos falar com o Fantasma para garantir nos as poções o Fantasma? olha, se vocês quiserem ir nos Goblins podem ir isso aí é sem problema mas lembrando que os Goblins são meio dia de caminhada para ir e meio dia para levar igual eu tinha passado por vocês dá menos um dia se eu já tinha passado se vocês quiserem vocês que mandam na aventura gente eu só tô aqui narrando o que vai acontecer mas eu só tô passando o tempo eu acho que a gente vai deixar a cidade há muito tempo sozinha a gente pode fazer isso depois que eliminar essas macarrugas vamos deixar o serviço fácil para o Dom ué tinha mais gente para ver aqui deixa eu ver aqui minhas anotações tinha um meio elfe em algum lugar que era um antigo aventureiro o meio elfe você tava falando eu lembro você vê que ele ficava perto de uma árvore achou um pomar não era cara é sempre bom você pegar missão secundária bom no caso na verdade falar com o dentro do rei seria uma rua se ele pudesse acompanhar a gente seria uma segurança mas é o aventureiro vocês falaram do pomar correto seria só ajudar caso vocês quiserem a última vez que eu vou fazer isso é esse aqui é o Dermat é o Dermat que é o nome dele o nome dele é Dermat justamente formado é Dermat vamos lá falar com ele depois a gente sai a gente já já fica aqui no caminho pra sair pode ser qualquer coisa a gente tem que ir então a gente já dá a volta aqui por trás da casa dele e já vai já vai lá pegar a saída ele meio que pega a missão tá foi entendi a saída agradecemos pelo atendimento infelizmente não temos os recursos para sermos clientes hoje e estamos em busca do aparecido e ainda temos essa essa situação com os marca rubras então se algum de nós encontrar o seu carregamento pode ter certeza que ele traremos aqui muito obrigado pela atenção eu que agradeço vá que os deuses estejam contigo vocês saem junto com todo mundo e cuida quando precisar ah não tem aquela confusão galera vocês vocês aí chegando aí no local cível vocês chegando aí no local vocês veem aí debaixo abaixo de uma das macieiras aí do pomar tem um cara um meio elfo só que ele é mais velho e ele está com uma espada e ele está fazendo quase que miséria no pomar no que está lutando o cara parece ser muito bom frago de espada e ele continua ele lutando ele parece que ele nota vocês mas ele não se dá o trabalho de parar ele continua ele lutando e rodando a espada de um lado para o outro ele só se dando já vou aí oi oi não entendi ele amei meio elfo meio elfo aí ele continua as roupas dele estão um pouco mais simples que isso aqui mas eu acho que é esse aqui aí tem cara de elfo brigador ele chega ali para você ele continua ali olha para vocês pois não o que desejam rapaz o copinheiro como assim meu caro desejamos conversar com você meu nome é solomão prazer meu nome é dara é o demate é o demate muito prazer sou de vermit soubemos aqui pela vida que o senhor é um grande aventureiro ele dá uma risada quando você fala isso já fui um dia eu ainda pratico um pouco ele mostra a árvore ele estava lutando como espada a árvore está cheia de corte para os ossos não fraquejarem mas já fui na época meu amigo já tenho mais 150 anos creio que não há mais espaço para mim ser um aventureiro você tem informações para dar para nós sobre os marca rubra eles tem causado problemas para você ele olha para você sim bom ouvi comentários que eles estão na velha não são passada mas os marca rubra não são nada creia porque eu estou te falando ele vira assim existem mortos vivos que estão próximos aqui a Fandali a menos de meio dia de viagem eles estão assolando toda esta região e eu preciso de nobres aventureiros que sejam capazes de ir lá e dar cabo deles no caso você vai junto né como disse já estou muito velho e como você tem conhecimento dessa informação meu caro amigo todos nós temos nossos contatos Deus que dá a ponta é para a direção onde a mulher apontou também não não perdão eu estou meio que provocando é sem ser na diversão justamente o contrário para baixo então não é onde a menina apontou a banja existem mortos vivos eles estão há menos meio uma vila próxima aqui mas essa vila se perdeu há muito tempo mortos vivos se levantaram de lá oi não entendi oi alguém falou foi o celular falou acho que o microfone é da vila ah sim o que é a vila era o nome da vila ah sim beleza a vila fica na velha aldeia de Extrat meu caro amigo Edermart você tem conhecimento de quantos são Edermart ele olha assim para vocês muito bem primeiramente não me chame de Edermart me chame de meu primeiro nome de Daron peço desculpa por favor Daron quantos mais ou menos eram creio que eles são mais ou menos 40 a 50 mortos vivos ele olha assim creio que os mortos vivos são os antigos moradores da cidade nós precisamos enviar aventureiros para lá para eles poderem matar esses pobres corpos futuros para as almas deles serem libertas caramba daram acredito que seja uma grande missão mas o problema da cidade com os bandidos é mais imediato posso prometer que mais tarde talvez nós tentamos fazer isso só que agora precisamos levar a cidade dessa ameaça não concorda? ele olha para vocês bem se vocês acham que bandidos são mais perigosos do que se fazer nada por vocês mas caso vocês consigam ajudar ficarei aguardando eu chego perto do Lians para ele poder escutar o que eu falo mas Lians ele disse que os mortos estão apenas a meio dia daqui então talvez hoje a noite que eles chegam mas eles não estão manchando a cidade agora estão na verdade isso me dá É uma ideia. E se a gente conseguisse negociar com o líder de batacuda pra matar esses mortos vivos? É porque se eles surgem nessa idade... É o inverso. A gente vai... E se for o líder do Marcos Marcos que tem controle desses mortos vivos? Nosele... Cai! Os macarrubra... Os macarrubra... O cara que o Aron matou... ele falou que tem um poder extra lá na mansão lá. É verdade. Ele falou no Beholder, lembra? Quem disse Beholder cara? Os caras viajam de barco. Moço de anos grande, cara. pergunto pro Daran pro Daran se ele já que ele não vai junto na vivos se ele poderia ajudar o seu Daran a montar uma guarda pra cidade ele olha assim pra você, acredite se quiser só estou fazendo coisas muito importantes pra essa cidade creio que o que eu estou fazendo seja mais importante ainda do que esse se o Daran está fazendo tipo derrubar o comar cara você vai falar isso mesmo? é o melhor é o melhor você é grosseiro demais eu já vou passar aqui você aqui é, eu já morro aí aí ele olha assim acredite se vocês quiserem me ajudar com o problema dos mortos vivos estarei aqui esperando vocês mas se não agora deixem me treinar ele volta lá pra não que seja ganância não que seja ganância de nossa parte mas teremos alguma recompensa pra lidar com esses mortos vivos ele olha assim pra você ele olha assim pra você creio que vocês como aventureiros como eu sempre almejam coisas grandes pois bem ele olha sempre pra vocês caso vocês consigam derrotá-los lhe darei a minha espada ele mostra a sua espada ela tem um aspecto assim bem diferente não creio que alguém aí tem entendimento em arcana tem entendimento em alguma coisa cara eu tenho eu tenho eu tenho tem provisciência provisciência em ferreiro então vamos lá quem tem provisciência tem história pode ser olha história não mas vamos lá quem tem arcana ferreiro até que não cara tem que ser arcana mais arcana vai lá vou jogar então vamos lá cara eu vou te falar a verdade com 10 não dá pra você saber o certinho que tem mas você percebe que a espada é mágica já é um eu pergunto tem magia na sua espada eu acho que sim acredito se quiser essa espada já me ajudou diversas vezes ela não caiu e eu me manter a estampar atento creio que se virá bem a quem for o novo dono dela após ele falar isso eu verifico se as marcas que a espada está deixando no formar tem algo diferente marcas normais não tem nada não eu não vou te pedir pra você fazer um teste pra isso porque você simplesmente for a marca se elas tem as ranhuras as ranhuras fazer um teste mais brusca ou se de alguma marca de algum então faz um teste de investigação pra mim por favor investiguei investiguei mais e vamos deixar esse abertura do trem vamos então vamos vamos lá na espírita só recapitulando então a gente tem já missões dos mortos-vivos dos mortos-vivos dos orques encontrar lá com os goblins e bugbear lá com o espírito e o carregamento da linda sim e também tem a missão dos orques cara que o prefeito tinha passado antes assim quando tudo na vida você simplesmente pode falar assim gente eu vou embora de fã eu não quero saber nada disso na verdade a minha pergunta é contabilidade eu estou anotando vocês não é obrigado a falar nada para saber quanto dinheiro eu junto você pensei que a ideia da mesma principal antes era ir no castelo castelo você não lembra lá do castelo lá do onde a gente vira uma coisa assim fora que essa mas a gente só sabe onde fica porque várias várias normas mágicas então esse álcool talvez seja a única daqui mas a gente não sabe onde fica o castelo a gente nem perguntou para o cara se ele sabe né a gente não perguntou para esse cara volta lá pergunta lá para ele beleza eu vou voltar lá eu vou voltar lá senhor Eudermat sim desculpa incomodá-lo novamente mas um amigo nosso está perdido assim no devido momento um amigo nosso está perdido ele foi sequestrado por goblins que levaram ele para o castelo o dente fino o senhor sabe onde fica ele que tragédia meu caro rapaz mas infelizmente não conheço nenhum local com esse nome me perdoe mas existe alguma construção velha aqui que possa talvez lembrar um castelo ou um forte ou algum tipo e olha assim para você bem creio que a única pessoa que talvez saiba disso talvez seja o governante aqui da cidade ele é uma pessoa que está aqui há mais tempo aí ele olha quando você fala não sabe bem então infelizmente eu não sei eu cheguei aqui só tem mais ou menos uns 5 anos eu não conheço toda essa região porque eu era de Waterdeep e vim para cá há 5 anos compreendo então no caso desculpe o atrevimento da pergunta a sua espada já veio para você você não a conseguiu aqui né sim sim ele dá uma risada assim eu consegui dar minha ordem eles me presentearam com ela pelos anos de serviço qual a sua ordem ele olha para vocês claro que é a ordem mais honrada de toda forrugota estou falando da ordem da manopla posso fazer um teste de história pode nossa oito cara você não se recorda posso fazer uma vantagem porque eu sou de Waterdeep caramba 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 tá faz aí meu pai era daquelas bandas é dê uma melhoradinha dê uma melhorada cara você sabe que é o seguinte a ordem da manopla pertence a 5 grandes ordens de Waterdeep que tem agora sobre os detalhes e objetivos dela do que que ela é de quando tal você não tem nenhuma informação sobre isso mas você sabe mas eu pelo menos sei se é uma ordem malena benevolente benevolente que é grande muito grande eu estou dizendo eu estudar e vocês também sabem que o Sildar ali ele a aliança dos lotes que é outra grande também só que vocês tem aí então você sabe que já tem dois caras de duas grandes ordens aí um o Sildar e o outro é o Sildar Match beleza? beleza ok tá anotado aqui vamos lá vamos lá com o Espírita muito obrigado do Sildar Match desculpa incomodá-lo novamente pô nada vocês são bem-vindos a virem aqui caso desejam me ajudar voltaremos garanto uma espada uma espada uma espada maravilha não eu não falei qual magia que a espada tem mas vamos lá galera cara vocês vão andando na floresta e o tempo é que vai passando ali vocês caminham eu falei vocês não gastam mais do que uma hora mais ou menos uma caminhada até chegar no ponto mais ou menos onde a irmã Garaele falou pra vocês que teriam aí os outros negócios mas eu vou querer que vocês rolem pra mim já que vocês entraram na floresta uma tabelinha mortal tipo esse JJ que deixou a tabela mortal e não deixou a tabela mortal mas rola pra mim então o D20 eu vou seguir pelo negócio massa velha joga o D20 pra mim alguém que inglês é o corajoso que depois segura que morreu eu quero que eu quero que eu quero que eu vou falar pra mim Paladino pra gente botar a culpa nele depois a cara já tem a gente botar a culpa no Paladino joga aí joga aí joga você vai todo mundo colocar a culpa no Paladino sim vocês andam aí na floresta aí na floresta e felizmente durante toda essa uma hora e meia de caminhada nada de mal acontece vamos lá vamos lá eu vou passar vocês aqui mais ou menos pro local agora pra vocês vocês já poderem ficar tudo ok deixa eu só ver se eu tô no negócio certo tá sim só ver também não mudou mudou aí pra vocês só uma dúvida sobre a ficha a gente deveria ter clicado no botãozinho do long rest não não vocês podem recuperar tudo e fazer manual mesmo vocês não estão vocês não estão enxergando nada pra mim tá preto também tá preto deixa eu ver uma coisa aqui agora eu vi um somzinho de estranho deixa eu ver aqui nada aqui ainda nada parece um lixo aqui nada aham credo nada 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 é do peraí deixa eu pegar o token de vocês de novo vou jogar aqui agora apareceu agora agora tá escuro aí pra vocês entrar deu pra ver pouco essa é a ideia né isso justamente galera vocês continuam ali andando vocês vão andando ali nesse local que mais ou menos o irmão graia ele falou vocês vão onde que era e vocês dão pra então vocês vão entrar na floresta até que vocês chegam no lugar onde parece que a copa das árvores meio que se entlaçaram apesar de ter de dia o aspecto que vocês tem aqui parece que quase que no meio da noite naquela região ali o ar ali é muito mais frio muito mais frio então vocês estão andando ali vocês vão andando continuam andando até vocês esbarrarem uma árvore vocês veem que foi adentrando nela como se fosse pra formar uma cabana que tem ali então vocês estão nesse local o primeiro que está na frente é o Lins você chega até aqui sim mais ou menos você percebe que aqui está adentrando pra árvore pra dentro ali onde que seria a parte isso a parte de fora é vamos lá ação linda por enquanto é justamente isso que a floresta vai ficando escura conforme vocês vão adentrando pelas árvores vocês percebem que tudo isso são cipós grossos que tem nos locais e você viu muito musgo no chão realmente essa área dentro da floresta foi bem fechada vocês reparam que nos locais onde vocês passaram em ruínas até que essas ruínas param e vocês chegam onde deveria ser essa árvore vendo no escuro eu só vejo essa luz aí verdade vocês só conseguem ver essa luz porque você vê no escuro sol e o e o aro pra vocês enxergar vocês precisam galera acender uma tocha vocês vão fazer isso eu pergunto que se não eu vou até alterar aqui pra vocês eu acendo a tomba do meu cajado beleza então vocês estão vocês estão agora vocês podem até enxergando isso aí pra até aumentar um pouco a penura da luz se estivesse vendo isso